Estamos a sentir uma energia feminina, uma energia que vem sobretudo de vermelho, que está do outro lado, que hoje vai nos contar a sua história. Porque começa como bailarina, se vocês estiverem a mentir, também ela vai contar. Começa como bailarina, tem notoriedade na internet e depois estreia-se como cantora. Mas será que a música vem em segundo plano? Ou ela sempre cantou antes de dançar? Seja muito bem-vindo ao nosso programa pela primeira vez, Susana! Olá, Susana! Olá, bem-vinda, Susana! É um gosto receber-te. Olha, tu queres sentar ou queres já começar a fazer? E agora o problema? Não, senta, até melhor senta. Senta, senta, Susana. E então, Susana? Olá, muito obrigada por me receberem a série. Acho que todas as entrevistas, essa é que mais está a dar lá no fundo. Não sei porquê. Ainda só está a começar. Ansiosa. Ansiosa? Ah, não fiques! É normal. Nós acreditamos muito na energia. Então, bora passar uma energia positiva à Susana. Qual é o problema? O programa vai correr muito bem. Muito obrigada. Vai correr muito bem. Susana, será que eu menti alguma coisa? Tu começaves mesmo a dançar e depois equipares para a música ou não? Sim, em todos os sentidos, até em ordem de talentos. Descoberto primeiro foi dança, depois foi canto, mas com a internet, sim, comecei com a dança no TikTok e depois uns coverzinhos aqui, uns ali, mas nada muito. Ah, fazias alguns covers. Fazia alguns covers. Tu descobres a dança primeiro, depois a música. Em que fase da tua vida é que tu começas a descobrir estas coisas? Bom, a dança foi, eram aquelas coisas, convívios de família, festas de família, eu era criança que atirava para o meio e tinha que estragar a terra. Ah, pois, e fazias. Estava tudo nas minhas costas, infelizmente. Mas, foi, ou seja, 4, 5 anos, dança. E depois a música foi por volta dos 12, eu imitava assim a Floribela a cantar, imitava a Pérola e falava, ah, uma amiga minha dizia, tu não estás a imitar mal, estás a imitar bem. Ah, tens aí um bichinho qualquer, não é? Sim, tinha um bichinho qualquer e depois foi só desenvolvendo ao longo dos anos. Mas o que é que te levou a assumir a música como profissão? Porque tu já fazias covers, mas não era nada muito profissional. Quem é que te deu aí o impulso? Ou tu mesma, assim, acabou, decidi, vou cantar? Olha, é pura paixão. Para já, desde criança, sempre soube que eu queria estar num palco, eu queria fazer o que as minhas divas faziam, eu queria estar ali, queria experienciar aquele momento. E depois, com o passar dos anos, fui priorizar os estudos, mas eventualmente, com o falecimento de uma tia minha, que era muito próxima a mim, era uma das minhas fãs número um. Aliás, era a fã número um. Ok, encorajava-te muito. Encorajava muito. Chegou um momento que ela disse, o que é que tu queres fazer? Vamos, eu vou te ajudar. E ela já estava na fase final. E mesmo assim, queria que eu investisse na música, porque ela acreditava que era o meu sonho. Depois, quando passou, pronto, infelizmente aconteceu o que aconteceu e eu decidi bater o martelo e falei, ah, agora vou fazer. Agora vais fazer. Agora vou fazer. Vais fazer porque o palco é o teu lugar, veste num palco desde muito cedo. Sim. E és daquelas cantoras que canta, dança, quer dizer, tens a vida aí mais ou menos facilitada, porque quando está nervosa, pelo menos tira uns toques. Exatamente, exatamente. Já viste? Se eu pudesse, eu começava com a dança, mas depois vou ficar ofegante. Ah, então vai, é, sou gerir, isto também tem muito a ver com a intensidade com que se faz. Diz-me, tens quantas músicas já gravadas? Cerca de cinco. 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 E porquê que tu decidiste escolher o, qual é o problema, eu sei que é, Montemarangai? Montemarangai. Montemarangai. Porquê que tu decidiste escolher o Montemarangai como a primeira? Ah, sim, o nome da música é qual é o problema. Ah, é mesmo qual é o problema? Montemarangai é o longo da música, sim, é qual é o problema mesmo. Porque ela fala basicamente de mim, da minha trajetória e como, muito, muito como criadora de conteúdo, ou seja, aliás, fala da transição que está a acontecer. Qual é o problema se eu quiser cantar agora? Porque eu já sabia que ia ter bababá. Ah, sim, eu sempre tenho. Porquê que ela, ela quer fazer tudo? Ela dança, canta, tu já sabias, estavas preparada para a crítica. Já me adiantei, então é sobre isso, é sobre o fato das pessoas acharem que tem sempre alguém a patrocinar, um papoite, a patrocinar, tanto que eu digo que minha guita é que me sustenta, ou seja, fala basicamente da minha vivência como personalidade da internet e agora a entrada no meu musical. Ok. Ok, tu já estás com quantos seguidores? Hoje bati 70 mil no Instagram. Yes. Oh, parabéns. Sim, bem-vindo. E também bateu 10 mil views no teu videoclipo. Sim, o meu vídeo bateu 10 mil views, ai, glória a Deus. E inscritos estamos quase a chegar a mil no YouTube e no TikTok acho que 317 mil. Ok, ok. Epá, agora é só trabalhar e trabalhar e depois começar a conquistar outros fãs, não é? Volta a trabalhar nisso. Olha, parece que temos vídeos. Temos sim. Temos vi. Ui. Pois, temos alguns vídeos. Vamos passar o vídeo, não é? Bora ver os TikToks delas que é o Andes Talkkear aí e as tuas redes sociais durante amanhã. Bora ver. Sim. Tchau, tchau. Aqui. A Viola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí